Bom dia, bom dia. Oi, bom dia pessoal. O bolo tem uma magali, vai ser vermelho e amarelo. Eu vou usar o bico 22 e vou usar o bico perleto 3. Eu acabei de fazer um bolo do mesmo modelo, que está na jaleira ali. O chantilly aqui eu bati 1 litro e 100, recheio de coco, ninho e negresco. Para cada camada de recheio eu coloquei 50, 50 gramas de leite condensado, 400 gramas de leite, 2 colheres de margarina, 2 colheres de farinha de trigo, 3 colheres de leite em pó e meia xícara de coco. Aí ficou ninho e coco. Então eu coloquei depois uns 5 a 6 biscoito negresco. Aí ficou ninho com negresco e coco. O negresco pode ser colocado no recheio de coco, chocolate, ninho, qualquer um. Vou pegar o chãozinho que ficou ali. Já bati já um pouquinho antes para poder adiantar logo. São dois bolos, para pagar agora cedo, eu bati logo. Vou deixar aqui do lado, perto de manhã aqui. Vou usar o vermelho da FAB e o amarelo da FAB. Certo, meu amigo? Certo. Vou colocar aqui. Esse bolo da FAB é 28, serve 50 pessoas. São dois do mesmo. É, grande pessoa, né? É. Esse bolo aqui, hoje é sábado, o dia que eu fiz os bolos, é, sábado é 27 de março, né? Uhum. 27 de março, caso que é 8. Para 9 da manhã, agora são 8 horas da manhã. Para 9, não, 10 da manhã. Aí as massas eu recheio até noite. Para adiantar logo. Correto, mãe? Correto. Enfim, o bolo foi que eu fiz o pedido mesmo, tem dias, né? Tem mais de um mês, né? Esse bolo. É que para a roça, que para a chão. O bolo vai. Quando faz é para a verga, o bolo vai. Direitinho, abaixo para o bolo, não está rachando nada. Aí, dependendo, se for com cuidado, né? Coloquei a água que for para dar uma hidratada no chantilly. É que está. Enfim, se é o tamanho meio carinho, não? Não, 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 não. Não, não, não. Ah, dá, dá. Você não está mais. Hã? O tamanho normal. Normal? É. Embaixo para o bolo. Mexa em barra direito. Bolo grande assim, a gente tem que estar no ponto certo. Porque vai passar mais na espátula, se for no ponto errado, pode ter o risco de ficar poroso, ficar ruim. Um pouco mais de água, isso aqui sim. Fiquei bem, não, não. Não sei a minha piscina, vou para sujar aqui a mesa. O fundo ficou meio branquinho aqui no fundo, eu vou pôr um pouco mais corante. Um pouquinho de água. Ficou meio branquinho no fundo e também estava meio firme. Agora sim. Fazer grande, viu? Fazer a boca grande. Falta pequenininha para estar hoje agora. Fazer mais trabalho de mexer, para fazer pequeno. É, porque é muito, a gente tem que mexer para fazer maior. Pronto. Vamos segurar aqui para poder sujar mesmo. Uhum. Vamos segurar aqui logo. É. Olha. Bora, de novo. Termino aqui. Termino aqui. Su. My love. Please for you. Venha te no back. Me ver. Na espátula maior. Então, espalhar, e mande de olho, isso aqui a mãe, a mãe está olhando ali, isso aqui é, para não ficar uma parte mais alta do que a outra, não é mãe? É, com certeza. Quando fica certo para a espátula, vai ficar ruim, porque a espátula tem aquela marquinha, ela faz uma linha, se ela ficar mais alta, aquela linha fica bem, nem assim, a amostra. Com certeza. Então, vai ficar certinho aqui logo. Aqui não é um bolo grande, se a gente estiver no ponto errado, a caixa é de buraquinho. Abaixa, abaixa o ponto de lá, aí sim, embaixo ou não? Vou colocar o chantilly aqui logo, para poder, depois que passar em cima, não ficar aquela parte alta e abaixo, então eu vou acertar aqui logo. A moça perguntou por que eu cortei minha espátula, eu vou mostrar aqui por que eu cortei. tira aqui essa rebaradinha aqui, porque se não tirar aqui, colocar a espada fica mais alta, fica pior para tirar, então tira logo, depois passa a espada e sai de novo. Como é que está? Como é que está? Está bom. Está? Está. Parece que está agora. A espada está um pouquinho mais baixa na raça. Aqui? Aqui? Uhum. Aqui? Isso aí. Vamos embora. Agora, tá bom? Uhum. Passar a espada aqui logo, para poder. Aqui ó, a Bluestar me morreu. Por que eu corto minha espátula? Essa forma aqui ó, ou outras que tem, ela tem essa borda aqui assim ó, e ela é elevada, é cheia de bichinhos. Cadê muita força para aquela normal? Para entender como foi que eu cortei, viu? Se eu for usar a normal aqui assim ó, onde ela vai pegar? Está vendo ó? Ela não pega ó. Ó. Aqui assim ó. Atrapalha. Eu não sei fazer sem pegar. Então, eu cortando aqui assim ó, ela vai certinho dentro da bandejinha. Só que para cortar, tem que cortar certinho. Não pode cortar de um lado só não. Tem que cortar de um lado, depois do outro lado. Se cortar de um lado só, perde um lado da espátula. Então, eu cortei de um lado e do outro. Vem aqui ó. Eu cortei desse lado e desse lado para cá. Um para cá, um para lá. Se eu cortar aqui e aqui, eu perco a espátula. A parte da espátula ó. Tá vendo direitinho. Esse corte aqui me ajudou muito mesmo. Essas bordinhas aqui ó. Tá bom não? Tá. Não tiro muito de cara. Ela ficou bem bacana. Deixa eu ver. Como eu esqueci o papel, vou usar de novo aquela velha manha do plástico. Aqui ou não tem? É. Aqui ou não tem? É. E... O ponto ficou bom. É. 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 Aqui? É. É. Tá vendo? O ponto ficou bom. Não deu trabalho não para poder alisar. E aí? Aqui. Aqui? É. Tá bom? Tem outro pontinho lá? Não é. Essa aqui tá por aí. Essa aqui foi para fora. Foi para fora ela. Pois é. E não saiu. Saiu? Aí saiu. Ainda bem se não tem que passar a espada de novo. Que tal também. Aí tá. Aí tá. Aí tá. Aí tá. Vai para fora. Fazer aquela mágica. Isso aqui é mágica ó. Aí tá com o dedo no pano. O dedo baixo passa o dedo no bolo. Prontinho. Já foi. O outro pano lá. Pequeno. Tem dois panos. Vou mostrar aqui viu. Um para limpar a mesa. Tá aqui lá. E esse que tá aqui no paninho. Eu vou limpar aqui assim ó. Por que eu mostro né mãe? É da mesma cor. Aí eu passo o pano na mesa e passo no bolo. Não é diferente. É isso. Entendeu? Entendeu? Esse é o que eu tô. Hã? Esse é o que eu tô. É mesmo. Esse é o produto bom que eu fiz mais cedo. Fazer mais não. Deixa eu ter um pouquinho aqui ó. Ó. Se eu baixe aqui um em 100. Eu vou gastar mais de 1 litro de chantilly só. 950 é 1 litro. É pro perfil. Eu prefiro que sobe um pouquinho que é forte. Né não mãe? Ninguém. Com certeza. É tão bom. Se você bater o bolo faltar duas rosinhas. Você tem que bater o chantilly. Se eu bater o bolo bater assim vai ter que for o último bolo. É. É uma coisa assim que falei mas eu prefiro fazer passando um pouquinho. Vou misturar aqui direitinho. Vai misturar também o amarelo que ficou aqui. Percebeu que o chantilly ficou é... Muito firme. Muito firme ou muito mole. Basta um pouquinho de água. Pode hidratar. Tá bom. Tá um pouco bom aqui ó. Diz com 22. Quando é bom de manhã assim eu faço um novo minuto. Eu dou uma boa com medo de se perder o ar. Mas gostaria não? É. Vambora. Vambora 22 ó. Não. Aqui tem uma bolha aí. Ah tá. Eu dormo mais mesmo não. mantinho bemuse em uma bolha difícil. Vou mostrar aqui istoHub. Ah tá tá! Em baixo eu faço sentido, horário hein? Em cima eu faço sentido, durante o horário. Essa é a altura dessaца. quem quiser pode fazer sem parar eu faço direto fazendo assim um por um quando faz em cima da outra a metade todinha fica bonitinho só gasta na chantilly então eu faço do lado porém encostando é mesmo é mãe, você só pega essa agiracão aí tá pode estar acabar aqui tem mais pra fazer pra meia dia e meia isso tá normal aqui eu vou rechear já eu não faço em cima eu faço aqui assim entre um e outro porque é isso assim eu vejo que fica um monte de buracos no bolo já vi muitos bolos bonitos, bem feitos porém cheio de pitanga a pitanga não era pra pôr no bolo pitanga porque ficou buraco então fazendo assim já agora eu vou ficar um monte de buracos quem reparar é difícil colocar pitanga lá no lateral em cima assim no começo eu fazia em cima porque aí eu percebi que não tava muito legal muito buraco, muita pitanga acaba não combinando com o bolo então dá uma voltinha maior pegar pra cá abar a pontinha embaixo se o beco tiver muito sujo limpa o beco de novo pega outro beco não sei tá bom? uh-huh tem uma esposa, não é? vai ser grande vem, 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 vem vem mora mora churru churu mora mora churu churu chegamos amém pronto tá vendo? sobrou um pouquinho só ótimo o estante sobrou aqui muito bom, né mãe? é não tem falta então eu gastei acho que em 950 metros centímetros vou usar aqui o pózinho aqui ó vou cortar a cor aqui amarelo vou só girar a baralhinha pra quem pergunta eu uso a baralhinha Prime Chef né mãe? é muito boa forte todos eu comprei foi a melhor que eu conheço deve ter melhor ou não? não é? mas eu conheço aqui foi a maior que eu usei vai ter uma barca boa também só que a que eu comprei foi essa melhor topo topo de bolo a cerca que eu fiz que ela mandou mudando eu fui só repetir acabou pode ver também decidiu aí não aqui essa aqui aí aqui um pouquinho deixa eu virar só ver aqui aí aquela mandou só tinha só uma cerquinha só aqui então eu vou pôr só depois vai faz o desenho de um bolo do outro não precisa colocar só que eu fiz também o desenho se ela precisar lá e coloca é não é é livre ela vai ficar muito vazio aqui eu fiz uma contada lá atrás dela não tinha então melancia melancia é o contrário por isso é isso aqui ó muito lindo viu agora tem aqui as todas as florzinhas estão com ela com isopor atrás pra ficar deixa eu pôr certo aqui na frente agora agora tudo 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 é só ver assim não não tava gente diferente eu fiz só pra ficar muito bonito né exato olha tem quais são as coisas que tem aqui aqui pode destacar o vermelho pra você colocar na maré entendeu entendeu mãe lindo lindo pra trás não ficar vazio eu vou também colocar aqui assim né é babai querida bom né vamos sobrar um pouquinho nosso bolo da mãe quer que ela robo né quer que mostre o bolo foi o outro bolo junto né vou mostrar porque daí o bolo deixou mais fácil eu vou mostrar aqui logo depois eu pego outro e desavocar na mesa ficou bem brilhou bem com brilho né mãe ficou bem bonito 19 minutinhos boletos da mão um tempo bom sem costas vamos mostrar outro rapidinho lindo a sexta é engraçada aqui o outro do mesmo jeito porém ela pediu para eu não colocar os desenhos mas eu fiz vai para você para achar legal esse bolo ele está com um papel embaixo cadê o outro suporte cadê não vou mostrar rapidinho aqui está dentro de alguma coisa deixa eu mostrar o que eu uso aqui embaixo por aí olha aí a minha chora aqui embaixo tem isso aqui tá vendo aqui aqui são três discos de papelão se for um disco mais forte pode ser dois aqui são três aqui embaixo se eu colocar só a bandejinha pura fica mole então aqui eu prego e coloco isso aqui na lateral a fita prateada ou metalizada para não ficar mostrando o exoporto fica só bonitinho aqui assim é um pouco de perto gostou então muito obrigado fique com Deus e até a próxima se Deus quiser amém tchau 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 tchau